Então nós temos aqui a nossa querida Zou Ye, como a Yan Hui, a gente está falando aí da nossa bolinha, certo? Que é a nossa querida protagonista, deixa eu botar as fotos dela aqui rodando. Vai lá, Cris, fala da nossa bolinha, vamos lá. Rainha maravilhosa, salvadora do drama, poderosa, e no início do drama, quando ela está lá na seita, ela não tem... Como é que fala, gente? Sobre os espíritos, ela acha que os espíritos também são bondosos, tem espíritos maus e espíritos bons, ela protege eles. Ela é bondosa demais, gente, ela é uma fofa, linda, perseverante, mesmo com a infância que ela teve, criada na rua e tal, que o mestre pega ela para criar, ela não tem revolta na vida dela, ela sempre ajuda os outros, tenta ajudar o máximo, salvou o drama, salvou a humanidade, salvou o dragão, juntou as partes dele, e ela é salvadora desse drama, rainha total. Não tem mais, eu amei o personagem, amei a atriz, perfeita demais, então só tem elogios. Ela realmente salvou esse drama, gente, se não fosse ela, tudo estava destruído, inclusive o dragão. Vai lá, Gervásio, fala da Amadinha aí, vamos lá. Olha, eu adorei a personagem, ela é, diferente do dragão, ela é muito bem construída, bem catalisada. No começo, você vê que ela é aquela garota extrovertida, fora do padrão, que faz as coisas, o que faz, acontece, vai na base da porrada, tudo na base da porrada. A cena dela pegando a cobra e batendo no New York foi a coisa mais linda. Além disso, é uma garota extremamente doce, extremamente carinhosa, amiga, fiel. E ela, enquanto ter vivido na rua, né, vivido na pobreza, ela sabe que nem todo mundo, nem todo humano é bom, e nem todo espírito é mau. Então, ela, de hora que, devido a escala dela, ela estava sendo assediada por espíritos o tempo todo. Eu estou imaginando ela crescendo sozinha, porque ela foi trabalhada como bebê. Então, ela cresceu sozinha, ficou isolada sozinha. Então, eu realmente adorei ela. A atriz que está muito boa. Eu estou com vontade de ver outros trabalhos com ela, para ver se ela está tão boa assim. E ela me convenceu em todos os sentidos. Então, nota mil para ela. Coraçãozinho para ela, aqui. Ah, eu estava louca para ver o filme, mas ninguém legenda o filme dela com Arthur Shen. Tá, Thiago. Alessandra, fala aí da nossa bolinha. Bom, o que falar da nossa protagonista e antagonista, né? Porque eu já tentei as mensagens subliminárias lá pelo episódio 10, que ela já estava sobressaindo, né? Devidamente o furo, os roteiros escritos por o dragão, os outros também, ela sobressaiu junto com a vilã. Porque até mesmo o Lorde da Áurea Negra, da Áurea Escura, ela acabou deixando ele no chinelo. O que eu achei mais engraçado depois, eu lembro da cena 2 para 3, que ela estava na casa da avó, a avó de criação lá do dragão lá, né? E que ela... Eles estão casados, né? Forçadamente, né? Daí ela vai fazer o almoço. Congelou. Gente, a pessoa... Não dá para cair quando não está falando? Ela caiu. Sol, vai você. Fala da bolinha. Você está me ouvindo? Ela voltou, ela voltou. Alê? Estou, estou. Deu uma travada e voltou. É, eu só ouvi até o cozinhou. Cozinhou, agora foi o Jevá. É, que ela catou as galinhas da avó lá do terreiro lá, e matou e fez a comida, né? E a avó estava procurando as galinhas botadeiras, né? Daí a avó, o dragão viu que a avó estava chateada com coisas, daí ela saiu no meio da floresta para catar a galinha para a avó, para ficar triste, do coisa. Isso é uma cena tão simples e tão boa do Cozinhou, porque ela fez uma... Na ingenuidade, ela não pensou na segunda opção da galinha botar ovo para eles terem o alimento do Cozinhou. Mas o drama realmente é dela, do Cozinhou. E é assim, não tem mais adjetivos de colocar para a personagem, porque é uma personagem revelação. Concordo. Agora só, vai lá, fala da bolinha. Jevá está sofrendo. Provavelmente eles quiseram fazer uma protagonista que sobressaísse, porque não tem como não ter um roteiro. As roteiristas não são todas mulheres? Me conserta aí. Não eram mulheres que vocês viram? Porque esse drama... São novas. É isso que eu acho que é militar. Qual a pergunta? Eles quiserem empoderar ela. As roteiristas são todas mulheres e jovens. Aí você vê o porquê que é só... Elas quiserem empoderar ela. Pois é. Provavelmente. Provavelmente. Não que eu não goste de uma história que mulheres tinham empoderadas. Mas não pode. Mas tem que ter um... Equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Não está sem equilíbrio, infelizmente. Elas caíram no erro que a cultura ocidental está caindo. Que você escrotiza os homens para alavancar as mulheres. Você tem que alevancar os dois. Porque senão a gente fica, como eu falei, com personagens desiguais. Como elas são jovens. Ainda mais que... Por elas gostarem tanto de cultura pobre. Por a gente estar vendo aí que elas criticaram a questão da liderança. Então elas têm um quê de militância, assim? O que não é problema se você souber... É o que eu falo. Souber fazer bem. Agora, aí que você vê que elas erraram o ponto. Elas colocaram a protagonista aqui em cima. E colocaram o protagonista lá embaixo. E isso aí é erro de quem vê o mundo dessa... Ou quer passar essa visão de mundo. Não adianta... Gente, a mulher... Quanto mais o homem dela é poderoso... E ela é mais poderosa, ela é também. Se eles são iguais. Ninguém tem dúvida de quão poderosa a Baikian é. E o Erruá não precisa ser estúpido. Ou ser mal construído. Pra acontecer... Dela ser vista como uma mulher poderosa. Fala, Cris. E ele... Elas fizeram isso também com a vaca taoísta, né? Com o amorzinho dela. Ela é totalmente superior. Mil vezes superior a ele. Sim, sim, sim. E ela tá totalmente abusiva. Então é... Existe. É, provavelmente foi isso. Porque tem todas as mensagens no drama, né? Então... Se você olhar... Foi tudo intencionado. Se você olhar todas as relações, a mulher é predominante. A fantasminha com o raposinha. O... O casal lá dos amigos. A amiga e o cara. Então... Fica escroto. Não precisa ser assim. Sabe? Porque a realidade não é assim. E não é todo mundo que... E não é toda mulher que quer ser a dominante da relação. Sabe? E a gente... E eu acho que as mulheres... Acho que a única relação que a gente não teve foi do raposão... O rei raposão com a sua esposa. Eles eram iguais. Ními de poder. Os dois. É, mas eu não falo nem do poder, ô Gervásio. Eu falo da relação mesmo. Eu acho que ela tinha mais personalidade do... Do que o raposão. Porque ele é meio também... Lentão, assim. Paradão. A gente vê pouco dela. Porque é ela que tava tentando resolver o problema lá. É, ela que tava tentando resolver o problema. É, ela que tava correndo atrás. É ela que faz os planos. É ela que faz a ideia do ataque. É ela que escreve o livro. Ai, o Gervásio caiu de novo. Todas as personagens femininas são muito mais dominantes... Deixa eu pegar o Gervásio de volta. E mais... É, sobressai... Voltou, Gervásio. Sobressai. Eu acho que até na questão do raposão também. Eu acho que ela tem mais personalidade. Ela parece... Ela que tá na... Quando mostra de lembrança, é ela que tá na frente das coisas. Ele tá mais ali como um apoio. Gervásio caiu de novo. Ele viu bastante pra... Pra mostrar o trabalho da protagonista, né? Que ela se... Ela se consolidou bem com esse drama. Sim. Então, pra mim a Bolinho é... É maravilhosa. Certo? Eu gosto de tudo sobre a personagem. Eu gosto da... Gente, eu gosto da personalidade. Eu gosto do jeito dela de ser. É o que eu falei. Tudo que é de bom do drama foi tomado por ela. Sabe? Tudo que... Pra mim. Tô falando a minha opinião, né? Pra mim, ela... Ela é o brilho da história. Sem ela, a história ia ser insuportável. Sabe? É... Então, ela... Ela é mais mega. Ela é mais engraçada. É por isso que eu tô falando. Você coloca... Vou de novo. Todas as características positivas estão nela. Ela é a melhor guerreira. Ela é que resolve os conflitos. Ela é a mais que perdoa. Ela é a mais aberta. Ela é a mais espontânea. Ela é a que dá em cima. Ela é que conversa. Ela é que corre atrás. Ela é que resolve. Ela é que tudo. Ela é tudo nesse drama. Então, eu entendo porque todo mundo ama ela, sabe? A amiga ama. O dragão ama. O sombra ama. Não tem como não amar essa mulher. A mulher é a fodona. Sabe? É a fodona diferente da... 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 Da vaca... É piranha talista lá. Ela é fodona no bom sentido. Ela é maravilhosa. Ela é toda... O que... O que que tem pra não gostar? Na bolinha? Nada. Ela é toda boazinha, gente. Ela é boazinha com quem nem merece. Ela sabe? Ela é a Solange do drama. É um raiozinho de luz. É a boazinha. O coração de ouro. Sabe? Não tem o que não gostar dela. E apesar dela ter esse lado maravilhoso, fofinho, bondoso. Ao mesmo tempo, ela é guerreirona. Ela enfrenta. Sabe? Então, ela é uma graça. E eu, assim... Eu, sinceramente, nunca tinha prestado muito a atenção nessa atriz. Mas ela realmente é incrível. Ela é muito bonita. Ela é muito carismática. Ela é boa fazendo drama, ação, comédia. Sabe? Gente, ela passa uma fofura e uma inocência que, às vezes, tem atriz que não conseguem... Não conseguem passar. Então, eu acho que ela fez um trabalho bem completo. Né? E eu gosto bastante da Bolinho. Gente, a Bolinho... São todos... Isso é uma coisa que todos... Tá vendo? Quando o personagem é unânime, é fácil. Todo mundo falou bem da Bolinho. Essa é a diferença. Porque, gente, não tem como não gostar da Bolinho. Ela tem um monte de defeitos. Ela tem defeitos. Sabe? Mas ela é uma pessoa maravilhosa. E todo mundo ama ela. Por quê? Porque ela é uma personagem... E tudo que é melhor no drama, tá pra ela. Simplesmente o roteiro só exalta ela. E aí, tem como a gente não gostar? Não. A gente só ama. Nossa, do início ao fim. A gente ama a Bolinho. Né? Então, essa é a minha opinião sobre a querida Bolinho. Vou ler alguns comentários aqui. A Sarah falou que defenda o dragão... É... Foi insolente? É... Desculpa, Maíra. Fui pinche raivento por ele. Ah, pode ser pinche raivento. Gente, eu não tomo nada pro coração da opinião de vocês. Vocês podem defender os seus personagens com incidência. Eu falo... Assim como eu gosto da treta do drama, eu gosto da treta, rapaz. O que eu falo? A gente tem que ver mais drama pra gente falar mal também. A gente tem que parar nessa coisa de só ver drama pra falar bem. Por isso que eu tô falando. Eu vou ver Beleza da Resiliência até o fim. Nem que seja pra gente discutir bastante na live da Beleza da Resiliência. A gente tem que ver o drama pra tretar também, gente. Eu não... Eu não fico esquentada da cabeça, não. Eu amo vocês também. Eu nunca vou ficar chateada com vocês, com ninguém. Por causa de drama. E por causa de personagem fictício. Sabe? Isso não existe, tá? Por trás de um grande homem, diz Alô. Existe uma grande mulher. Que nem nos dramas históricos, as mulheres que articulam, mas sem desconstruir os homens. Exatamente. Essa é a palavra. Desconstruir os homens, sabe? Eu acho que desconstruíram até demais o personagem do dragão. Sem necessidade. Eu queria muito amar ele, porque ele tinha tudo pra ser o cara. E eu acho que faltou por causa disso mesmo. Ficou muito desigual em nível de poder e força dos personagens femininos. Muito superiores aos homens. Exatamente. É isso que eu tô tentando explicar quando eu falo mal do dragão, entendeu? Eu agora acho que vocês pegaram o fio da meada. Pegaram o fio da questão. Porque o drama tá desequilibrado. Muito desequilibrado, né? Aqui, deixa eu ver mais. É a Alessandra Cris comentando. Deixa eu ver mais aqui a Lu. Lu, eu cansei da mídia ocidental por causa da militância. Pois é, eu não quero ver isso nos meus dramas, sabe? O dia que começar todo personagem ficar igual o dragão, eu vou ficar extremamente triste. Porque eu gosto... É o que eu falo. Eu quero os meus protagonistas, homens, fodões. Eu quero o Achillesun. Eu quero aquele cara macho, sabe? Eu quero o homem que vai lá e salva a mulher dele. Eu quero o Yehua. Eu quero o Tantajin. Eu quero o cara, sabe? Que chega chegando. E assim como eu quero que as meninas também, né? A Sarah exatamente querem militar na... Triste que estragaram uma adaptação de uma novela maravilhosa. Porque a escritora da novela é boa. É a mesma do Amor entre o Fado e o Demônio. A história é incrível. Ficou sem sentido. Pô, exemplo. A história entre o Fado e o Demônio. Caraca, mano. Todo mundo ama o Don Funkin' Can. Gente, eu amo o Don Funkin' Can. Ele é fodão pra caramba. Sabe? A Shaulohua... E é tão assim que ela é toda fofinha, toda meiga, toda... Mas isso não faz dela fracote. Uma personagem feminina fraca. Sabe? Não é. Ela é maravilhosa. Ele é maravilhoso. É só isso que eu queria aqui. Né? Vou ler a enquete. Vamos lá. Resultado dos personagens vencedor. Vamos lá. E com 10% está o... Essa enquete já mudou muito, viu, gente? Durante a live ela foi alterando. Eu tô prestando atenção aqui. Então, com 10% tá o Sombra. Com 43% está a Ian Rui em segundo lugar. E com 48% do voto está o Dragão. Que ganha aí como personagem favorito aí da mulherada. O que é normal. Né? A gente tem aqui um contexto em que a gente tem menos votos, às vezes, para as meninas do que para os meninos. Eu voto na Bolinho, sabe? Dos personagens aí. O meu... Aí, Gervás. Tamo junto. Meu voto é na Bolinho. A Cris, eu acho que também. Voto na Bolinho como melhor personagem. É, não. Não votei no Dragão, não, gente. É, mas... Eu notei durante a votação que tanto o Dragão como a Bolinho ficaram subindo e descendo na... Eles oscilaram bastante. Eu vi também. Eu notei que eles foram oscilando bastante. A Cat falou que a Bolinho representa a força da mulher com a fase mais gentil. Ela não culpa os outros por erros ou coisas ruins. Ela sempre atribui a culpa a quem tem culpa sem generalizar. Pois é, que eu falei. Todas as características boas da história estão na Bolinho. Isso aí é consenso geral, sabe? Ela... Ela é realmente, assim... Maravilhosa. Perfeito. Minha, só com a gente, não me lhe.